Vamos começar a palestra Ecomodernismo, uma ideia que os ambientalistas precisam entender. Para falar sobre o assunto, convidamos Leandro Narlock, jornalista e autor do livro Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Bom, gente, boa tarde. Desculpe o atraso, pensei que a polícia estava aberta hoje e era feriado, né? Bom, eu acho que muita gente já leu os livros, os Guias Politicamente Corretos, virei aí um Romero Brito da Não-Ficção, escrevendo vários livros parecidos. Ultimamente eu tenho me interessado um pouco por algumas polêmicas de meio ambiente. Me parece que os liberais ficam às vezes meio perdidos nas questões ambientais, né? Não tem muito o que seguir, o que responder, né? Já são aquelas ideias da esquerda e talvez isso ajude de alguma forma. Não é completamente liberal, talvez seja em grande parte, mas acho que é bem interessante, uma ideia muito boa. Bom, em 2015, uns ambientalistas americanos, principalmente americanos e ingleses, eles lançaram um movimento, um manifesto chamado Manifesto Ecomodernista. É mais ou menos isso que eu vou tentar mostrar nessa palestra. Bom, quando vocês pensam em sustentabilidade, uma coisa sustentável, o que vocês imaginam? Alguém tem uma ideia? Ninguém está aqui de falar? Faz um ciclo, um ciclo relativamente fechado, em que não precisa, chega a um certo ponto, que se equilibra e não precisa mais gastar recursos de fora. Sim. Bom, mas eu digo de coisas mesmo, de... Melhor de gestão de recursos. Como? É, melhor de gestão de recursos. Deixa eu pensar aqui, eu botei algumas coisas que eu... Botei sustentabilidade no Google para ver o que aparecia, né? Então a gente tem... Alimentos orgânicos, né? Muita gente pensa, não, é orgânico e sustentável. Muita gente fala também de biocombustíveis, né? Tem os ônibus aqui em São Paulo, lá atrás, 100% biocombustível. Fogão a lenha, aquela coisa rústica, né? Fogão a lenha é telhado verde, né? Um vizinho meu é orgulhoso com o telhado verde da casa dele. Tudo deve ser sustentável, mal não deve fazer, certamente, né? E... Casinhas, né? Em vez de prédios, aquelas casinhas, tipo essas casinhas típicas da Vila Madalena. Que tem uma polêmica em São Paulo sobre o que fazer com as casinhas. É preciso conservá-las, mas muita gente quer erguer prédios ali. E, além disso, gado e aves criadas soltas, né? Não aquelas granjas intensivas, mas gado criado solto. Bem, os ecomodernistas, eles falam, olha, nada disso. Se você quer ser sustentável, se você quer preservar a natureza, tem uma frase do Edward Gleeser, né? O grande economista de Harvard, distancie-se da natureza. Vamos tentar produzir mais, com menos recursos e com cada vez menos impacto. Então, o que eles dizem? Se a gente quer ser sustentável, a gente tem que morar em prédios muito altos. As cidades são incríveis, é o potencial das cidades, das metrópoles. Elas ocupam 0,7% da área do mundo, mas abrigam 70% da população mundial. Quer dizer, se a gente tivesse que espalhar todas essas pessoas em bairros rurais, você causaria uma devastação muito maior. Eu vou voltar a esse assunto depois, agora só para começar. Além disso, ciência no campo, química no campo, tecnologia no campo. Petróleo, aqui é uma questão complicada, ainda mais hoje, né? Que a gente tenha esse desastre ambiental no Nordeste, absurdo. Mas eu vou tentar falar com calma sobre petróleo. E, além disso, energia nuclear. Energia nuclear é uma energia limpa, zero emissão de poluentes de aquecimento global. Muito confiável, você não precisa estocar vento, né? Não tem nenhum estoque de vento necessário. E sabe que essa frase da Dilma até tem a ver, né? Até tem um... O grande problema de energia eólica é que você não consegue, por exemplo, com uma energia hidráulica, hidrelétrica, você não consegue estocá-la na represa. Se você pudesse fazer uma represa que estocasse vento, você resolveria o problema da energia eólica, mas é impossível. Mas a Dilma não... Eu creio que a Dilma não conseguiu se expressar muito bem. É o papo sobre isso. Vamos lá. Bom, gente, na maior parte da nossa história, desde o Paleolítico, na Idade da Pedra, se a gente quisesse consumir mais, a gente teria que devastar mais, certo? Se eu quisesse comer um mamute, eu teria que matar um mamute. Dois mamutes, você teria que avançar o dobro sobre a natureza. Isso tem mudado. Quer dizer, isso... Vocês sabem que a gente, os humanos, são responsáveis pela extinção de muitos animais, né? O dodo, um pombo... O pombo da África, ele, milhões de anos atrás, ele conseguiu ir até as Ilhas Maurício, foi voando até as Ilhas Maurício, lá achou um lugar cheio de comida, sem predadores, ele perdeu a capacidade de ter medo. E era um pombo muito gordinho, né? Um pombo com uma carne muito boa. Quando os humanos chegaram lá, em 100 anos, extinguiram o dodo, porque simplesmente não tinha medo, né? A mesma coisa que aconteceu na Austrália. Quem é que leu os sapiens? Quando o ser humano chegou, ele tinha 40 espécies de megafauna, um século depois tinha uma. A gente devastou com todas elas, isso 5, 10 mil anos atrás. E, bem... Então, quer dizer, por muito tempo, para a gente consumir mais, ter mais bem-estar, ter mais produção, a gente teria também que usar mais recursos e causar mais impacto. Isso tem mudado. Cada vez mais a gente pode ter mais bem-estar, ter mais atividade econômica, usando menos recursos e com impacto ambiental bem menor. Para resumir toda essa palestra em uma palavra, é essa, dissociação, decoupling. Vamos tentar a receita para a gente... Acho que todo mundo aqui se preocupa com o fim da miséria, com que as pessoas miseráveis consumam mais, tenham casa, tenham conforto, tenham carro, se elas quiserem. Como que a gente vai fazer para que todos esses bilhões de pessoas que querem consumir mais, como a gente vai fazer com que isso aconteça, com que a melhoria de vida dessas pessoas aconteça, com menos, sem impacto ambiental? A única solução é decoupling, dissociação. Vamos tentar dissociar a prosperidade de devastação. Como se faz isso? Tecnologia. Ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Não é com discurso alarmista, não é com adolescente com mania, com obsessão com o apocalipse, que quase ganhou o Nobel da Paz. É com inovadores, é com empreendedores que tentam tornar o mundo mais produtivo, usando menos recursos, produzindo cada vez mais. Enfim, produzindo mais, usando menos recursos. Bom, começar a falar um pouco sobre... Muita gente fala, ah, o mundo orgânico, a gente tem que comer como os nossos pais. A turma da sustentabilidade costuma falar isso. Não, tem um livro até que é Coma como os seus avós. Como os seus avós. Bom, os meus avós talvez não comessem. O mundo, vocês sabem que o mundo, antes da criação do fertilizante sintético, do nitrogênio sintetizado, que aconteceu ali por 1910, 1920, ele era miserável. A gente não tinha como adubar as coisas, como adubar as plantações. Isso aqui é uma mina de nitrato do Chile. O norte do Chile era riquíssimo, porque ele era a fonte, o Atacama, né? Ela tinha fábricas enormes de pessoas que extraíam nitrato, é um composto de nitrogênio. Viam veleiros de madeira enormes da Europa, o maior veleiro do mundo, ele atuava nessa rota na época, que pegava esse nitrato e levava para adubar as plantações da Europa. Claro que não era suficiente, era pouco nitrogênio aglomerado, concentrado, né? E não dava muito certo. Muita gente na China, por exemplo, na China comunista, usavam-se fezes, né? As pessoas usavam fezes, tinha uma disputa até por fezes para adubar as plantações naquela crise enorme, de forma que a gente viu na China. Você sabe que em toda época, nós aqui todos somos descendentes de pessoas que passaram muita fome, né? E talvez a gente não seja descendente delas porque elas morreram, né? Quer dizer, a cada época, 15%, 10%, a cada século, 10% ou 15% da população morria de fome. Esse foi o padrão da humanidade até a Revolução Industrial ou até a Revolução Verde que a gente está falando aqui. Hoje em dia, quer dizer, a gente tem... Tem um exemplo muito bom da China. O que aconteceu? Quando se criou os fertilizantes, as plantas começaram a brotar com vagens, com brotos muito pesados, muito numerosos, grandes e pesados. As plantas eram muito altas, elas não conseguiam suportar tanto grão. E deu o que se fez a mão. Então, vamos fazer umas variedades anãs, né? Para ver se elas suportam, se elas conseguem suportar tanto peso. Tem aquele Norman Burlag, acho que muita gente estudou sobre ele nas aulas de geografia. Ele criou no México, esse americano criou no México essas variedades anãs, levou para a Índia. Em 1966, a Índia importou 14 mil toneladas de trigo anão dessa variedade e também muito fertilizante. O Punjab, o estado do norte da Índia. Um ano e meio depois, eles tiveram uma colheita tão grande, tão grande, que eles tiveram o problema de não ter espaço para onde guardar, para onde estocar tanta comida. Imaginem vocês a Índia, um lugar faminto, acostumado a milênios com a fome. De repente, eles falaram, não, a gente tem um problema, que eles tiveram que antecipar o fim das aulas escolares para usar as salas como o estoque de trigo. O Norman Burlack, o pai da Revolução Verde, ganhou o Nobel da Paz em 70, se não me engano, por ter salvado um bilhão de pessoas da fome por causa dessa Revolução. No Brasil, olha só que engraçado que aconteceu, isso só desde 1980, provavelmente no Brasil, a gente poderia ter ido até 1960, 70, quando isso começou por aqui. A produção de arroz aumentou 43% de 1980 para cá, mas a área destinada a arroz caiu 70%. Então, se você é um ambientalista, se você está preocupado com ocupar menos áreas, que os humanos ocupem e devastem menos áreas, isso é uma excelente notícia. A gente está ocupando, a gente está produzindo mais arroz, é exatamente aquele gráfico, a gente está cada vez produzindo mais, tendo mais bem-estar, mais atividade, mas usando cada vez menos terra e causando impacto menor. Tem números ainda melhores, por exemplo, o algodão, o aumento da produtividade por hectare, 582%, feijão, 274%, bom, vocês estão lendo, não preciso repetir todo. A gente tem essa polêmica sobre agrotóxicos hoje em dia, não, o governo, os ambientalistas estão muito bravos porque o governo aprovou novos agrotóxicos. Gente, pensando nisso, se eu sou um ambientalista, eu estou desesperado para que a gente tenha uma agricultura cada vez mais produtiva, que a gente possa, num espaço cada vez menor, produzir mais, para que a gente possa liberar áreas que hoje se usa para gado. a área para gado no Brasil, os pastos, eles são quatro vezes a área de campos agrícolas. Então, uma pecuária intensiva liberaria milhões de hectares de florestas. Só o aumento de produtividade do milho, só do milho, de 1980 para cá, evitou a ocupação de 38 milhões de hectares, uma área maior que Roraima e o Acre juntos. quer dizer, a gente não fala, e é engraçado que a gente não fala, não, poxa, essas empresas que fizeram fertilizantes e defensivos, elas ajudaram o meio ambiente. Pelo contrário, hoje elas parecem o oposto, elas têm a imagem de que agrediram o meio ambiente, tudo isso. Isso aconteceu no mundo todo, se a gente pensar em, se a agricultura continuasse orgânica, o mundo todo, de uma sensação como a dos nossos pais até hoje, a gente precisaria de uma área do tamanho da América do Sul em campos de cultivo. Então, para vocês verem a revolução que foi isso. Nos Estados Unidos, New England, por exemplo, tinha 72% do seu território ocupado com campos de cultivo, com campos agrícolas. Hoje tudo isso foi abandonado, virou floresta. Então, é engraçado, às vezes você anda nessas casas e tem muro de gás nessas florestas e tem muro, as pessoas de repente elas se ligam que aquilo ali já foi uma ocupação humana, mas hoje parece uma floresta selvagem. Muita gente fala assim, bom, deixa eu terminar essa parte e eu vou passar a ressalta. A gente tem visto muitos mitos sobre agrotóxicos que particularmente me irritam bastante. Por exemplo, indo para o segundo antes, causam câncer. Agrotóxico causa câncer? É óbvio que causa. Se você toma um litro de agrotóxico, é claro que você vai morrer ou de câncer ou de outra coisa. O agrotóxico é um químico, é um remédio para uma planta. Você tem que usar ele na dose certa. É como um remédio. Se a gente usar um remédio na dose errada, é evidente que ele vai fazer mal. Ele tem que ser bem administrado, com uma pessoa com técnico, uma pessoa especialista nisso. Ah, mas a Europa proibiu. Isso é outra notícia, meia verdade. A Europa, quando ela tem uma substância melhor, as empresas formulam uma substância melhor, ela geralmente proíbe a pior. Para as pessoas só usarem a que faz menos devastação, a que polui menos. Na verdade, o grande problema de agrotóxico é o aplicador. Aí sim, a gente tem problemas de doenças, a pessoa que aplica. Se ela não está protegida, não está com a roupa, com o ser humano é muito baixo. Por exemplo, a gente trabalha com níveis de segurança. Uma substância que começa a fazer mal em 10 mg, a partir de 10 mg por grama de uma hortaliça. É evidente que o nível de segurança não vai ser 10, vai ser 2, a gente vai ter um 5, o limite, o limite máximo. Então, eu já falei com muita gente sobre isso, não sei se vocês lembram, vocês são muito novos, mas uns 10 anos atrás, teve uma polêmica do pimentão. A Anvisa disse, olha, 98% do pimentão do Brasil está contaminado. a minha irmã parou de comer o pimentão porque falou, nossa, isso aqui é água tóxico puro. O que tinha acontecido? A Anvisa exigia que cada químico fosse registrado para o uso de cada hortaliça. Os agricultores pegavam um químico que funcionava muito bem para tomate, falavam, vamos usar ele também para pimentão. Só que ele não estava cadastrado. Então, quando se foi analisar, 98% estava contaminado, estava acima dos limites permitidos. Depois, quando no ano seguinte o governo registrou aquele químico para o uso de pimentão e a contaminação caiu para zero, para 2%, foi muito baixa. Então, só para vocês verem como a gente cai nesses pânicos. Para mim, um grande argumento é que o Japão, cadê ali o Japão? O Japão, a área plantada do Japão, a área agrícola do Japão, ela é 20 vezes menor que a do Brasil. Ainda assim, os japoneses usam dois terços dos agrotóxicos que os brasileiros usam. não é tanto para exportação quanto no Brasil, no Brasil é o maior, o segundo maior exportador de alimentos, mas é para consumo interno, a população enorme do Japão. Isso não impede que eles tenham a maior expectativa de vida. Alguém esperto poderia falar assim, não, mas talvez sem agrotóxicos eles tivessem uma expectativa de vida ainda maior. É verdade, os japoneses talvez tenham alguma coisa genética que os empurra para uma expectativa de vida maior, o fato é que não evita que eles tenham uma alta expectativa de vida. Outro mito absurdo é a ideia de que o brasileiro consome cinco litros de químicos por ano. Isso, assim, ninguém sabe quem se chegou nesse cálculo. A gente usa muitos químicos, muitos defensivos para exportar para milho, soja, para cana, coisas que primeiro não são consumidas ou que são exportadas. O Brasil é tropical, então tem muito mais pestes, muito mais insetos. Você tem duas, três safras por ano que não acontece lá fora. e é evidente que a gente não consome, ninguém aqui estaria vivo, eu acho, se a gente consumisse cinco litros de defensivos agrícolas por ano. Daí muita gente fala assim, você está defendendo as grandes empresas do agronegócio? Por um lado, sim, eu estou. O que eu fiz até agora foi simplesmente defender essas ideias, falar que elas ajudam o meio ambiente. Mas se você pensar bem, se você levar essa lógica do ecomodernismo adiante, vai ver que não é. Por exemplo, biocombustíveis, deixa eu falar sobre eles aqui antes. Biocombustível é um absurdo, etanol, você ocupar um campo de soja, um campo que podia ser uma floresta, você ocupar esse campo, você tirar essa floresta para plantar soja, que vai ser biocombustível porque você não quer usar petróleo no seu carro, você quer usar soja, isso é um absurdo, isso é assim, não sei se é um absurdo, porque claro que o petróleo tem um problema de emissões de carbono. mas é um dilema, você vai devastar uma região, milhões de hectares, em vez de usar uma energia elétrica, uma energia nuclear, entende? Então, quer dizer, as empresas de química, de agronegócio, ganham muito dinheiro com cana, que para mim não é lá muito sustentável, o Brasil tem um orgulho do etanol, porque o etanol é sustentável, é só a gente andar por Ribeirão Preto, não sei quem aqui do interior, que mora em lugares, não é muito, seis minutos? Como? Não se tem nada, mas tudo bem. A devastação, aquela cana, aqueles caminhões enormes jogando cana pela estrada, a degradação que a cana causa também é considerável, talvez seja do mesmo tamanho do petróleo, então depende às vezes do país, qual é o trade-off, qual o país prefere fazer. O Matt Ridley, não sei quem conhece esse livro, O Otimista Racional, é excelente, um dos meus livros preferidos do Otimista Racional, quem curte o liberalismo precisa ler O Otimista Racional, ele fala o seguinte, olha, nem o Jonathan Swift, você sabe, o Swift daquelas, as viagens de Gulliver, aquela ironia, teria coragem de escrever uma sátira em que políticos argumentavam, num mundo em que espécies estão desaparecendo e mais de um bilhão de pessoas mal conseguem comer, que seria bom para o planeta derrubar florestas para plantar palma ou trocar plantações de comida para produzir biodiesel, simplesmente para as pessoas queimar carboidratos em vez de hidrocarbonetos no carro. Ou seja, esses dias eu dei uma palestra dessa num encontro do agronegócio e chegou nessa parte e os caras começaram a se coçar, você fala, não, não sei, não sei se é que é assim. A mesma coisa com soja, se a gente conseguisse inventar uma proteína de soja sintética feita em laboratório, o Mato Grosso, metade do Mato Grosso seria liberado para a Amazônia. E isso é eco-modernista, a gente está produzindo mais com menos recursos. Bom, o petróleo, o petróleo é uma questão que mesmo esses autores do manifesto não concordariam comigo, mas eu gostaria de falar sobre isso. Será que a gente pode ver vantagens ambientais do petróleo? A gente vê todo esse Nordeste todo imundo por causa de um derramamento de um simples navio. Eu vejo sim vantagens ambientais no petróleo. Vocês sabem que até a invenção do século XIX, para a gente ter luz, para a gente ter energia elétrica que hoje todo mundo tem, mesmo quem é rico, quem é pobre, 99% dos brasileiros tem, a gente tinha que matar algum animal. Para você ter uma luz artificial em casa para ler, uma luz de leitura, você teria que matar um porco, pegar a gordura do porco, cozinhá-la, colocar num pavio, numa forma cilíndrica como um pavio, e ficar lendo com aquele cheiro de bacon em casa, com aquela gordura preta. Não sei se era muito agradável. De repente, descobriu-se que a baleia cachalote, vocês sabem aquela baleia que tem uma cabeça quadrada, ela tem dentro da cabeça quase uma caixa d'água, um metro cúbico de uma substância muito parecida com o esperma humano, o espermacete de baleia, que faz uma vela muito boa, faz uma vela inodora, uma vela que não fede, que a fumaça dela é branca. Então, no século XIX, se saiu a caça dessa baleia pelo mundo. O Benjamin Franklin, ele gastava 15 mil dólares, nos valores de 2015, quando eu apurei isso, com velas de espermacete de baleia, era um luxo tremendo. O Matt Ridley cita um dado muito bom, que é assim, no ano 1700, para você ter uma hora de luz artificial em casa, você teria que trabalhar uma hora no salário médio de uma pessoa de 1700. Hoje, uma pessoa que trabalha uma hora com salário médio, ela tem 300 dias de luz artificial em casa. Para a gente ver como isso melhorou. As baleias, a gente teve em várias praias do Brasil, a gente tem praias da armação, e a armação de Búzios, tem umas duas ou três armações em Santa Catarina. A armação era o lugar do Brasil onde você pegava as baleias e levava para dissecar. Você vendia várias coisas, fazia o óleo da baleia. Os lampiões de São Paulo e do Rio de Janeiro eram abastecidos, eram movidos a energia, a óleo de baleia e óleo de pinguim. Também tinha expedições que iam para a Antártica e pegavam de uma vez 400 mil pinguins para fazer óleo, por causa do óleo muito bom que esses bichos faziam pela iluminação, forneciam. De repente, tudo isso parou. Por quê? Petróleo. O petróleo salvou as baleias. Hoje, a gente tem visto muita baleia. Não sei se vocês viram um vídeo lindo, espetacular, de uma remadora que está descansando no Rio de Janeiro e, de repente, uma baleia franca rodopia, sai da água rodopiana, a mulher fica tão fascinada com aquilo que a Antártica fica com medo da baleia perto dela. Em todo o mundo, a população de baleias está crescendo. Depois de uma diminuição de quase extinção, a população de baleias está crescendo. Por quê? Porque a gente também, claro, outros motivos, mas porque a gente parou de depender de animais para ter energia. A gente tem hoje o petróleo e não só o petróleo, não só o querosene, que foi o primeiro dessa linha, mas a energia elétrica. A energia elétrica fez com que a gente parasse de depender da natureza para ter iluminação, para ter energia. A gente parasse de usar a biomassa para a energia. Vamos lá. Outro ponto é a energia nuclear. Tem uma polêmica enorme, a gente teve aí, não sei quem viu a série sobre Chernobyl, Fukushima, a gente teve acidentes. Isso não afasta o fato que a energia nuclear, tudo bem, não é muito barata como energia elétrica, hidrelétrica, mas ela é confiável quando você quiser, você tem quanto você quer, é só apertar o botão. O lixo, ela é zero emissão de carbono, não tem nenhuma emissão para o centro global, é abundante, a gente pode ter quanto a gente quiser de energia nuclear. E imagine o Ricardo Salles, por exemplo, se ele propusesse não vamos fazer uma energia, de uma usina atômica, uma usina nuclear na Amazônia. O cara, acho que teria uma revolta como a do Chile contra ele. Não sei se vocês sabem o que acontece no estado do Amazonas, não sei se tem gente do Amazonas aqui. Como é a energia elétrica de lá? A maior parte da energia... Hidrelétrica. Hã? Hidrelétrica. Não, térmica também, não é? Hidrelétrica. Térmica. Hidrelétrica, é. Hidrelétrica. Enfim, sim. Hidrelétrica. 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 Agora estão começando as usinas, mas a região de Manaus tinha até pouco tempo atrás 76% da energia elétrica vinda de termoelétricas, movidas a diesel, que vinha de São Paulo. O diesel vinha de São Sebastião no litoral de São Paulo. Imagine isso. A distância de São Sebastião e Manaus é quase a mesma de Londres para Nova York. Então, você tinha que pegar um caminhão, um navio, encher ele de óleo diesel, levar até a Amazônia e queimar uma energia super suja, que é combustível fóssil, você está queimando o petróleo. Enquanto a gente tem rios enormes, a gente tem um potencial hidrelétrico enorme na Amazônia e os ambientalistas falam como fazer energia hidrelétrica na Amazônia? Bom, tem um jeito. Se a gente quer causar menos impacto ainda, vamos fazer uma energia nuclear, vamos fazer uma monzinha nuclear. Claro que não daria nada certo, mas seria uma solução para a gente parar com esse absurdo que é, numa região com tanto potencial hidrelétrico, a gente usar termoelétrica, super cara e suja. Bom, voltando às cidades, tem um livro também muito bom, não sei quem aí está se preparando para ser vereador, para ser prefeito, um livro do Edward Gleiser, o professor de microeconomia de Harvard, chamado O Triunfo das Cidades. Ele fala, olha, cidade, a frase dele é assim, se você quer salvar a natureza, preservar a natureza, afaste-se da natureza. Vive em cidades, as cidades, quando você cresce para cima, você está evitando crescer para os lados, então você ocupa menos nascentes, você gera menos transporte de carros, as pessoas andam demais de elevador e a pé, entre si, você tem menos transportes, menos, uma poluição menor. E a gente não pensa nisso, qualquer arquiteto de São Paulo, qualquer obrícia, menos o Ling, que daqui a pouco vai falar, ele fala, não, como assim, o arquiteto sustentável é aquele cara que odeia prédio. Mas como assim, amigo? Imagine que você tem, por exemplo, você quer colocar 10 mil pessoas numa região, você tem que instalar 10 mil pessoas numa área, você vai colocar 10 mil casas populares ou 3 ou 4 prédios com 10 mil pessoas. É evidente que é muito mais econômico, sustentável colocar as pessoas em 5 prédios, vai ter mais, a rua fica mais cheia, os comércios ficam mais ativos, tudo isso como depois o Ling está cansado de falar. Também é o contrário do que a gente ouve dos ambientalistas, os ambientalistas querem casinhas, querem prédios baixos, e tudo. Aqui eu dei essa palestra antes em Brasília, e vocês sabem que tem um plano piloto em Brasília, que tem lá no máximo 6 andares, que nada pode ser mais alto que as estruturas do governo, tem toda uma chatice lá do Niemeyer. E muita gente mora em Águas Claras, que é um lugar meio ruim de morar, com os prédios meio mal feitos, mas mais baratos. E a minha pergunta é que às vezes todo dia você tem um trânsito enorme de Águas Claras para Brasília. Fizeram o metrô agora, gastaram dinheiro enorme no metrô, e parece que mesmo assim ele não é muito bom porque ele vai para um lugar meio ermo no... como fala? No eixo, né? Enfim, no plano piloto. Por que Águas Claras não podia ser em cima de Brasília? Você teria uma região muito melhor, muito mais ativa, com mais gente na rua, as pessoas andando mais a pé, tem um monte de terreno vazio em Brasília, que parece que é da ONB, ninguém sabe por que tem tanto terreno baldio, por que não se vende aquilo? Não se faz uma Águas Claras em cima de Brasília para evitar tanto transporte de carro, para as pessoas andarem mais de bicicleta. Enfim, essa é a questão. aqui um trecho desse manifesto, desse manifesto ecomodernista que eu citei no começo, intensificar muitas atividades humanas, particularmente pecuária, estação de energia, reflorestamento e ocupação, de modo que se use menos terra e se interfira menos no mundo natural, é a chave para dissociar a grande palavra que a gente falou, decoupling, a solução desse problema, o desenvolvimento humano do impacto ambiental. Esses processos socioeconômicos e tecnológicos são centrais para a modernização da economia e para a proteção do meio ambiente. Eles juntos permitem mitigar o aquecimento global, preservar a natureza e, ao mesmo tempo, aliviar a pobreza global. Essa é uma grande questão porque, geralmente, os ambientalistas e os pobres ficam em lados contrários. Quem está preocupado com o desenvolvimento fica de um lado e quem está preocupado com o meio ambiente do outro. acho que aqui a gente tem um jeito de harmonizar esse conflito, harmonizar esses dois lados. É isso, gente. Obrigado ao último recado. Eu estou com alguns outros amigos, a gente está trazendo essa ideia para o Brasil, estamos criando uma plataforma de redes sociais para divulgar essa ideia chamada Árvore do Futuro. Então, se vocês querem, por favor, a gente está começando, peguem seu celular e sigam a gente nas redes sociais. Tem lá alguns posts, a gente está começando isso, começando essa semana a divulgar, mas a ideia é que fique cada vez maior. Beleza? Obrigado. Iremos dar início à sessão de perguntas. Então, quem tiver alguma dúvida, levante a mão que iremos até você entregar o microfone. Obrigado. 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 Olá, boa tarde. Gostaria de ouvir um pouco mais, na verdade, uma opinião sua sobre esse, digamos, assunto que está levantando agora, sobre se existe ou não o famoso aquecimento global. porque tem uma galera, sou de Porto Velho, Rondônia, e tem uma galera que está bem dividida lá. Porque a galera quer derrubar tudo, desculpa que não, não acontece nada, vamos desmatar. Não, não faz isso, vamos proteger. Qual a sua opinião? Não existe, não dá para negar, não dá para negar que existe. Acho que mesmo os mais céticos, você teve um debate muito grande com isso na época, quando o IPCC ganhou o Nobel e tal, tinha lá os negacionistas e mesmo esse se convenceram, a maioria deles se convenceu que sim, o aquecimento global existe. Mas, a partir dessa informação que a gente vai fazer, daí depende. A Greta Thunberg, por exemplo, ela fala que quer para a gente, ninguém mais pegar avião, não quer limitar uma viagem de avião por família cada cinco anos. Daí, calcularam qual vai ser o impacto ambiental disso, é 0,006 grau. Então, às vezes, é muito mais uma coisa religiosa de querer que as pessoas se martirizem em prol de um castigo, por causa de um castigo que elas cometeram, do que, de fato, uma solução realista com resultados. Então, o Matt Ridley, ele fala assim, olha, em vez da gente manter bilhões de pessoas da África e da Ásia na miséria, ou mesmo da América do Sul na miséria, porque a gente, por exemplo, tem muito fundo europeu que não investe em atividades da África que usam combustíveis fósseis, que emitem gases do efeito estufa. Será que isso é certo? Será que não é melhor a gente... Bom, então tá, então se vai acontecer o aquecimento global, será que não é melhor a gente pensar em adaptação? Como a gente vai se adaptar a ele, entendeu? Como a gente vai fazer para morar em cidades, se ele acontecer de fato, a gente vai aos poucos se adaptando. E, na verdade, isso nem precisa acontecer com um comitê de adaptação para o aquecimento global, uma coisa de baixo para cima, de cima para baixo. Acho que na interação das pessoas, elas vão resolvendo seus problemas e a gente vai se adaptando. Tem um... Posso continuar falando? Tem um viés cognitivo muito interessante que é a falácia do mundo justo. Aquela ideia assim, se essa pessoa está sofrendo, se essa pessoa sofreu um infortúnio, é porque ela mereceu, é porque ela fez alguma coisa antes do pecado, ela cometeu um pecado e agora ela está sendo punida. Se o cara estava com um Rolex, se eles roubaram um Rolex na rua, ah, pô, o cara estava de Rolex, também fica o famoso Delmole, que se usa muito no Rio de Janeiro. Ah, a menina foi estuprada? Ah, porque ela estava de saia curta. Os aztecas, eles falavam assim, eles, quando eles sofriam secas terríveis no México, eles pensavam, não, a gente irritou os deuses. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para acalmar os deuses, então eles faziam muitos sacrifícios humanos nas pirâmides do México para tentar acalmar o desgrado, eles relacionavam as duas coisas. Em São Paulo, quando teve uma seca enorme em São Paulo anos atrás, falavam, ah, não, é porque a gente devastou a Amazônia. Eu entrei nessa questão, na época, entrevistei muita gente e tem estudos que falam assim, se você transformasse a Amazônia em um estacionamento de shopping, choveria mais em São Paulo, porque ela funciona como uma lixa, ela retém a umidade, que a umidade vem do Atlântico, para nos Andes e volta e vem para o Sudeste. Então, parte dessa unidade fica na Amazônia. É claro, a Amazônia é um fim em si, a gente tem que preservar a Amazônia por ela própria, não por causa da chuva do Sudeste. Então, a gente tem sempre essa ideia de que a gente cometeu, tem muito padrão religioso no ambientalismo, a ideia de que a gente vai viver um apocalipse e para a gente se livrar do apocalipse a gente tem que se castigar, se martirizar, ajoelhar no milho, tem muita religião nisso. É evidente que existem problemas, por exemplo, a camada de ozônio. Existia um problema, foi um alarme anos atrás e as pessoas resolveram, falaram, não, vamos parar de emitir esses gases e hoje a camada de ozônio está ótima, o buraco está no menor nível já registrado e tal. Então, existe problema ambiental, para resolvê-lo, a gente não precisa de crianças profetas do apocalipse, a gente precisa de cientistas, de inovadores, de empreendedores. Boa tarde, meu nome é Caio, a pergunta que eu queria te fazer é que é o seguinte, recentemente, tanto a ONU quanto a mídia, vem divulgado uma informação da seguinte magnitude, se nos próximos 18 meses nós não fizemos alguma coisa em relação ao desmatamento, até 2050 vai ter acabado tudo e o planeta vai ter virado um deserto. Quer saber se você já ouviu falar dessa notícia e se realmente é dessa magnitude a coisa. você sabe que teve um incêndio enorme na Bolívia, um mês atrás, em julho, se não me engano, esse incêndio consumiu 500 mil hectares da Bolívia. No último ano, no último ano, a devastação da Amazônia, o desmatamento da Amazônia foi 500 mil hectares em 12 meses. Na Bolívia, em uma semana, o incêndio consumiu a mesma coisa que na Amazônia em 12 meses. O Ministério do Ambiente está tentando agora resgatar um programa que analisa quanto a floresta consegue regenerar-se sozinha. Um pasto que é abandonado na Amazônia, quanto tempo ele vira floresta de novo. Se a gente perde 0,5% da Amazônia por ano, essa regeneração deve ser equivalente, talvez um pouco menor ou um pouco maior. Então, a gente pode até dizer o contrário, que a Amazônia está aumentando. A Amazônia, em algum lado, está sendo devastada em alguns lugares e está aumentando em outros. O Matt Ridley, de novo, ele fala, olha, o mundo está ficando mais verde. Se você ver fotos de satélite da NASA 30 anos atrás e hoje, o mundo está mais verde. Principalmente no Hemisfério Norte. As espécies em extinção dos países ricos, ursos, veados, lobos, essas espécies de países ricos, elas estão todas voltando, estão todas crescendo cada vez mais. Há de países pobres, zebras, rinocerontes, estão em extinção. É fácil entender o motivo disso, né? Imagina que você, qual é o teu nome? Como? Caio. Caio. Imagina que você está numa floresta com os teus filhos, vocês estão passando fome, estão há dias sem comer, você faz uma armadilha no mato, depois de um dia, mais um dia passando fome, você consegue caçar um animal, prender um animal. Mas você percebe que aquilo é um macaco em extinção. Teus filhos estão chorando de fome, o que você faz? É claro que você vai comer aquele bicho. Eu suponho que para salvar seus filhos você vai comer. Mas agora, imagina se você está perdido na floresta, num parque, depois de almoçar muito bem com os teus filhos, todo mundo de barriga cheia, e você encontra aquele mesmo animal. É muito mais fácil de você falar que fofura, que coisa linda, vamos fazer uma ONG para salvar este bichinho. Ou seja, é a curva ambiental de Cuzzlets, no começo do desenvolvimento de um país, ninguém está muito ligando para a preservação. A partir do momento que a gente chega em uma renda média de 6 mil dólares per capita, o ambientalismo, a natureza, entra na agenda pública, entra na pauta e a gente pode, tem riqueza, tem prosperidade suficiente para preservar. É o que está acontecendo com muita, quando a gente ouve a Europa, mas a Europa preserva. É verdade, porque eles são ricos. Então, a gente tem que enriquecer também, deixem a gente enriquecer para também preservar. A Amazônia, você tem 5 dos 6, contando o Maranhão, você tem 6 estados dos 5 com mais, não é o estado mais pobre de renda per capita, mas com mais número de pessoas vivendo na pobreza. Na 45% com menos de 5 dólares por dia. Você vai querer que essas pessoas preservem? O cara está vivendo em cima da maior mina de diamante do mundo. E você vai esperar que ele preserve? Tudo bem, eu gostaria que ele preservasse, mas acho que é mais fácil ele preservar se ele tiver um bom emprego, se ele tiver já uma segurança. Boa tarde, velhinho picareta. Então, a minha pergunta vai ser a respeito se você já levou essa palestra para algum lugar e deram uma carteirada. Tipo, você não é ambientalista, não é teu lugar de fala, assim como enche teu saco quando você fala de história, mas você não é historiador, se já deram esse tipo de carteirada em você. Ah, sempre, né? Acontece meio sempre, né? Alguns livros e tal. Mas a minha pergunta, a minha resposta é sempre a mesma, isso é um argumento de autoridade, você está falando então que é como um julgamento, você fala, não, você não pode confiar no depoimento da sua mulher porque ela é uma prostituta. Não, espera aí, espera aí, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Aqui, é muito fácil, se você é um ambientalista, você então esteja à vontade para contradizer os meus argumentos, né? É, tipo, é, tipo, e na verdade não nada disso é meu, né? Muito pouco disso sou eu que estou dizendo, só estou, como um jornalista, estou reproduzindo coisas que especialistas recebem. Oi, a minha pergunta é, você falou sobre a usina nuclear na Amazônia, não seria uma alternativa mais interessante se tivesse uma usina de energia solar e também reduzir os impostos no painel solar e poder também tirar a burocracia para poder ter instalação do painel solar assim, pegando toda essa energia da indústria, toda essa energia da usina e passando para a indústria. Mas onde que você instalaria tantos painéis solares? para você ter uma parte tão grande de energia solar na margem energética, você teria que ter um espaço enorme com painéis. Vai ficar em cima da floresta, você vai ter que devastar a floresta para um lugar. Então, pode ser uma boa. Claro que a gente não precisa pensar em uma solução, essa é uma grande solução, a energia eólica é uma solução boa. A gente tem milhões de bolsos e bolsos. E em relação ao imposto, acho que em relação a isso e tudo, a gente tem que ter para a indústria. Mas, por exemplo, no caso, se as casas tivessem painéis solares, toda essa energia da usina, ela poderia ir diretamente para a indústria, ela não ficaria ocupando a cidade. Claro, é evidente que eu falo assim, talvez a energia, eu estou dizendo, eu não sei se eu estou de fato entendendo a energia da área na Amazônia, mas é só supondo, olha, talvez seja uma boa, do ponto de vista ambiental, será que é bom ou não? Talvez seja bom, então é mais um questionamento. Muito obrigada, Leandro da Volk. Teremos um intervalo agora e dentro de alguns minutos voltaremos com a próxima palestra. Obrigado, gente. Valeu.